Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero o seu coração Deus jamais permitirá que um filho seu Se na vitória, ele tem todo o poder E a solução não ceda Agora, confia Que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Quando tudo enfim parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus quem dá a última palavra Ele ama e sei que vai lhe socorrer A esperança em Cristo é certa E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Ele tem, tem nas mãos a chave da vitória Não desista, não desista, meu amigo Pois não é o fim Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Não, não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Fazendo assim, você será muito feliz Que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Legenda Adriana Zanotto